Se você quiser montar um site, mano, e não sai por onde começar Primeiro link da descrição, é só você clicar Você clicando, você vai direto pro meuservidor.com Lá você vai ter todas as instruções para montar um site, pode crer? Eu gravo o espírito livre, tipo que empina a moto com dois pés no banco Sou referência pros 69, vivência com os camarada Conceito na minha área, ainda sou rei na sua quebrada, não pega nada Eu já vi que não é isso tudo quando vi as quadradas Minhas amigas do base são minhas correntes, já foram minhas inimigas I won't deny it, I'm a straight rider You don't wanna fuck with me Got the police button at me But you can't do nothing to you Let's get ready to challenge you Salve, salve, rapaziada Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo? Pra você que é novo no canal, mano Seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer, rapaziada Se inscreva no canal, botão vermelho, mano Ativa o sininho e tamo junto, certo, rapa? Hoje tamo aqui no GTA Sandris Trazendo mais um vídeozão de piloto de fuga E é o seguinte, rapaziada Eu não vou colocar mais no título, mano Piloto de fuga Porque eu vou explicar pra vocês Meus vídeos, mano, tá tudo dando cifrão amarelo Entendeu, rapaziada? Quando eu coloco, tipo assim, piloto de fuga Fuga, só de eu colocar fuga no título, mano Já tá dando cifrão amarelo E nem é por causa da monetização, mano Que eu tô meio parra É por causa que corta alcance Não envio vídeo pra todo mundo Que acaba me prejudicando, entendeu, rapa? Mas é o seguinte, vou tirar o... O piloto de fuga Só vou deixar o título normalzinho mesmo, tá ligado? E é o seguinte, rapaziada Tamo com essa Titanzona 2020 que fala A Titan S Que é a super Os caras só cagam nesse pé de galinha, né, rapaziada? Vermelhão Fora isso, a moto tá como? Pelo E aqui já tá como? De quebradinha A traseirona já tá moidinha já Já tá moída a traseira Tá com de lata aí Que tá cantando bem Tá com os retro de S Entendeu, rapa? Peguei essa moto lá no canal do ZN aí, ó ZN Master Me deixou desenrolando uns mods aí pra PC fraco Entendeu, rapa? Vou deixar o download aí Na descrição Quando você clicar no link Você vai direto pro meu site, mano Tô vendo muita gente aí com dúvida aí Como que você... Como que você faz pra tá fazendo download lá no meu site Entendeu? Lá no site lá tem um videozinho explicando Ó os polícios Toma Tá mó transital, né, rapaziada? De algum diminuir esse trânsito Para aqui na frente do policial mesmo, ó Danada Será que vai rolar uma fuguinha hoje? Mas não, hein Acho que não, hein E lá tá tá cantando bem, hein Nossa, mano Quase vai puxar agora Entendeu, rapa? E comenta aí o combate que vocês querem no próximo videozão, rapaziada Tô postando mais piloto de fuga Não tô postando mais vida real Porque eu tô meio que sem ideia pro vida real, rapaziada Logo menos aí não eu vou voltar com vida real com mil pesos Trazer uns videozinhos bacanas É só dar um tempinho aí, mano Pra eu pensar um pouco aí O que que eu posso tá trazendo aí no vida real Alguns episódios bacanas Entendeu, rapa? Eu vou tá voltando aí Chama Segura na embreagem Dá pra jogar o Neutrão, né Aperta aqui na embreagem e morre Vai queimar um pouquinho a embreagem, mas dá nada Lá dos podiça que fala É, rapaziada Eu vi muita gente também pedindo pra me liberar o GTAzinho aqui pra vocês, mano Em breve aí eu vou soltar o GTAzão aí pra vocês Soltar o download do Bichana aqui GTAzinho tá belo, rapaziada Troquei azul aí Troquei outra zombadinha aí E o GTA tá como? Tá com outro mod gráfico PCzinho médio Tá quase a minha fita do outro, tá ligado? Mas Tá meio que bagulho diferente Os cortinho aqui é chave, né Por isso que eu gosto do GTA San Andreas, mano Ai, véi, Maria E, mano É que eu li os comentários e não tenho como responder na hora, rapaziada Mas Eu vou te responder mais assim nos vídeos, tá ligado? Eu vi muita gente também Um humano perguntando aí Cadê os vídeos de GTA V Eu nem vou trazer mais, mano Porque o formato do meu PC O PC tinha dado um BOzinho Eu tive que tá formatando ele, entendeu? E, mano, esse Windows aqui não tá aceitando o meu 5, mano Eu já tentei instalar de um monte de maneiras Já tentei procurar o erro e nada, rapaziada E nada do 5 não instalar, entendeu? Então eu não vou trazer mais GTA V Também eu dei meio que uma desanimada E os mods de GTA V As mods que eu tinha Que eu converti Eu tinha um Z3D tudo salvo, entendeu, rapaziada? Só que qual que é a fita? É... Tava em outro HD, mano E eu acabei perdendo tudo, mano Meu outro HD queimou Eu acabei perdendo uma par de coisas Nossa Chapei agora na traseira da saveirinha Vou dar uma soltadinha na pinça Só pra não dar aquela chaveada E aí, rapaziada Essa ruazinha aqui é chave Pra mandar uns graus, hein? Ó Mandar, mandando Será que isso é até um zerinho? Eu tô trazendo só uma motinha pequena Mas logo o Mena vai trazer o quê? Logo a Navizona também Vique Ricardo Muniz Querendo ralar a seta da bichana Deixa o bichão ali, ó Ficar moscando Que o retrô dele já, já vai A bichana não abaixa, não Aqui tem duas lombadinhas, rapaziada Aqui tem um modo de lombada bugado Aqui, mano Acaba Doando Mas é, vamos tentar dar uma raladinha na seta, hein Fechar um zerinho aqui E tentar dar uma raladinha na seta Pegar a estabilidade da bichana de novo Será que aqui sai? É, vai ser difícil Agora tá saindo um zerinho Pegamos as manhas Vamos ver se nós dá uma raladinha na seta Ave É o certo, rapaziada Vou tá encerrando o videozão por aqui Entendeu? Se vocês gostou aí Deixa o like pra nós Compartilha as redes sociais, mano Se inscreva no canal No botão vermelho aí E comenta aí como vocês querem No próximo piloto de fuga Em breve eu vou voltar com vida real Vou trazer mais uma sériezinha aí pra vocês E só força, rapaziada Tamo juntão Tamo driftão Falhou, mas tá firmão É nóis, rapaziada Tamo juntão, hein